Tem um homem falecido que está pedindo para te deixar um recado, você aceita? Ele pediu te dizer que está sentindo sua falta, que está num lugar escuro onde não há luz nem luz do sol, numa caverna escura, onde ele ouve muitos choros, muitos lamentos e onde tem pessoas desconhecidas, na verdade ele se foi antes da hora. E devido a sucessivos erros, inclusive com você, ele está neste lugar e pediu para você parar de chorar e ficar chamando ele, pois ele precisa de muita oração e muitos pensamentos positivos. Ele pediu para deixar essa mensagem muito importante para você. Ele também falou que você tem que cuidar da sua vida, ser feliz novamente, você é o pilar da sua casa, você é a fortaleza da sua casa e é preciso que você cuide muito bem de quem ficou. Ele pediu que você faça muitas orações por ele, pois ele encontra-se em um local sem luz. Mas antes de revelar a inicial desse homem, peço que você clique no coração vermelho, curta o vídeo e compartilhe para o WhatsApp. A sétima pessoa dos seus contatos tem a inicial do nome desse homem.